Foi muito estranho já que eu não te conhecia Mas era assim como se eu te visse todo dia Na minha vida, seu sorriso, seu olhar No meu pensamento E crescer em mim um belo sentimento 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 Um instante, muitas vezes, é o bastante Pra perceber o que viria mais adiante Sei por que se escapou Tão de repente Deixando o amor Que queima o peito da gente Em ti Deixando o amor Que queima o peito da gente Que queima o peito da gente Que queima o peito da gente Um belo sentimento 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 Um belo sentimento